Trouxemos uma colaboração da nossa visão do dia a dia da CAMEX, como as coisas estão se processando dentro do governo e a importância do comércio exterior para o país como desenvolvimento econômico e social. Foi muito importante o debate, muito complexo, muita visão diferente, até um pouco polarizado por questões outras ideológicas, mas, enfim, todo mundo contribuiu e é bom a gente procurar depois, também com todas as críticas, todas as proposições, buscar melhorar sempre o comércio exterior brasileiro. Nós enfatizamos na nossa apresentação a importância do Mercosul, a sua história de 20 anos, nosso grande ganho de integração e de comércio exterior. É fundamental pensarmos a estrutura futura, melhorarmos, aperfeiçoarmos, mas sempre pensando em não destruir uma coisa que nos trouxe tantas vantagens ao longo dos 20 anos. Enfim, o multilateralismo também foi muito abordado e mostramos que temos dificuldades, todos os países do mundo têm certa dificuldade de extinguir a troca de livre comércio no multilateralismo, mas, enfim, em linhas gerais foi muito produtivo. Obrigado.